Regidite de mil, chega na cena causando se acho diferenciado Aproveita a passagem no topo, porque isso é pouco pra leque que joga agitado Ganha campeonato e coloca no estágio e desista em outro patamar Tem muito pleguinha, leão de diado, se achando que é leão de judá Descobriremos e estamos aqui com ele, o hacker do CSGO Se apresente, mostre o seu nome, a sua cara, não agora Mas assim, queremos saber sobre você Conte-me mais Fala aí pessoal, bom Eu sou, vocês podem chamar de Over, Overhap Jogo CS desde os tempos de um ponto baixo Desde então, sempre curti bastante o jogo E a partir daí eu conheci aí que existem algumas possibilidades dentro do jogo E é muito bacana Dentro dessas possibilidades, o que a gente faz é alternar Do lado do lado do lado do sistema O jogo de uma maneira mais simples, né Também está desenvolvendo uma boa jogabilidade Desde 1.4 agora, desde muito tempo Muitos anos, a gente está falando de época de lanhouse Onde as lanhouses ganhavam muito dinheiro Tinha lanhouse até dentro de shopping E você fazer os cortes E deixa o link do canal abaixo aí do seu vídeo, beleza? Beijo, um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.